Ó, eu não quero ninguém parado na minha festa, hein? Vê lá. Comigo. Marina! Marina, Marina, Marina! Cuidado daqui a pouquinho, tá? Cecília. Oi. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Marina, você não tá pronta ainda? Ai, pois é. Fiquei de ver os últimos ajustes aqui e acabei me atrasando. Vou tomar meu banco. Vai, vai. Opa, opa, cheijá! Ai, eu não falei que era cedo demais, foi um dos primeiros convidados, ou seja, mais que mico, curangotão, né? Não tem problema, Domingos. Ó, gente, podem ficar à vontade, tá? Gente, Marina, sua casa é linda. Bem que os meninos falaram que é essa, a festa eu não podia perder. Então aproveita a festa, né, querida? Você deve estar acostumada a comer cocrete e fazer churrasquinho na laje. Yasmin! Ô, Marina, o Bruno, ele tá precisando da sua ajuda, tá entendendo? Porque a calça dele tá com corte, um rasgão ali, ele precisa costurar. Ai, gente, dá licença, eu vou ter que me arrumar. Mas tu é muito bobo mesmo, né? É, Fernandinho, vai ficar fazendo essa piadinha sem graça até quando? A Marina riu, a Marina riu, gente. Riu, porque ela é educada, porque você é um chato. Ó, aqui, Domingos, você... Não me enche o saco, tá? Que eu tô... Não, é criança, Domingos. Crianção. E aí, Filipe, tudo bem? Tudo bem. Vamos dançar? A festa acabou de começar, Marcelo. Mas quem sabe daqui a pouco? Ah, não fica triste, jovem. Ah, dança comigo. Não, não, nem vem, Grigoso. Eu venho, eu venho. Ô, nossa! Acabemos! Nossa! Nossa, você tá linda. Obrigada, Diego. Ai. O que foi? Você ainda tá com dor? Um pouquinho de cólica, mas já vai passar. Não, vai passar assim. Claro que vai passar, né? Ah, você tá aqui, né? Eu tava atrás de você. A gente precisa ter uma conversa muito séria. Olha lá, o Coroa Vela, não me vá pagar, amigo. Não me vá. Ah, meu filho, alguma vez eu te fiz passar vergonha? Ah, meu amor de Deus. Vem, fique aqui. Desculpa, desculpa, foi sem querer mesmo. Desculpa. Oi, tudo bem. Ah, mas que porquinha, hein, Valdenmar? Bom, isso você vai dar uma atenção para suas ex-namoradas e me deixar quieto, tá bom? Eu? Eu? Alô, tô longe. De confusão, tô longe. É. Viridiana, você tá com cara de vilã de filme mexicano, por favor, disfarça. Ai, nem me fale, eu tô uma pilha. Vem cá, trouxe a parada? Claro. Maravilha. Então, na hora certa, eu vou botar o Luciano pra mim mesmo. Ô, Cainho, você não quer fazer isso pra mim, não, meu lindo? Tá louca, Viridiana? O que é isso? Aliás, eu nem te conheço, o que eu tô fazendo aqui? Tchau, tchau. Fui! Vê lá, hein, Vicky. Você prometeu que a gente não ia demorar. Relaxa, amor. Vamos curtir a festa. Vicky, como seu vestido tá lindo. É, Penélope Valentina, não é? Claro. Modelo exclusivo. Ah, modelo exclusivo. Engraçado, eu não sabia que existia modelo exclusivo pra duas pessoas. Pode me dizer o que que tá acontecendo aqui? Nada. Acontecendo? Não tá acontecendo nada, mãe. É? E as flores? E isso aqui? Tá bom. Fui eu que mandei o cartão pra Rejane. É. Qual o problema, Cecília? O Diego é meu amigo. Amigo? Eu vi muito bem o amigo. Além do mais, amigo escreve com todo o meu amor. Vocês estão namorando, não estão? Estamos. Então acabou. Hã? Mas mãe, você não pode fazer... Não tem mais mãe, nem meio mãe. Não, acabou. Eu não quero ver essa história de vocês dois namorando. Mas por que, Cecília? Porque eu tenho os meus motivos, Rejane. Diego, desce. Tá bom, eu posso pelo menos conversar com ela antes, por favor. Tudo bem, mas não demora, hein? Ah, e essa porta aqui fica aberta. Ah, e essa porta aqui fica aberta.